Em cerimônia de re-ratificação da escritura do terreno doado pela Prefeitura de Goiânia ao Tribunal de Contas dos Municípios, o prefeito Iris Rezende falou da importância do TCM de Goiás. Ao longo dos anos fui avaliando a importância do Tribunal de Contas dos Municípios. Então a criação do Tribunal de Contas dos Municípios foi um grande avanço até para que as administrações municipais sejam acompanhadas com maior rigor. Que não existisse o Tribunal de Contas dos Municípios, as administrações municipais não teriam o desempenho que vem alcançando ao longo dos anos. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.